Quando inaugurou-se a Rádio Clube de Goiânia, em 1942, eu passei a acompanhar os programas de calouros, até os programas infantis. O Dr. Pedro então me concedeu uma bolsa de 400 mil réis por mês para ir para o Rio de Janeiro estudar. Eu entrei para o conservatório aos 12 anos de idade, mas com um contato mesmo direto com ela, foi aos 16 para 17 anos, foi quando eu, de repente, sem nunca ter feito nada sério mesmo no piano, porque eu não sabia nem ler música direito, foi quando eu inventei de fazer um concurso nacional. De 1946 para cá, me dediquei muito ao ensino e à pesquisa da música nacional. Fazendo justamente esse trabalho, masterclasses, ensinando como se interpreta a música brasileira, quais as características próprias do nosso povo, da nossa gente, que está contido dentro dessa música, que apesar da roupagem erudita, não deixa de ser a alma do nosso povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho